A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30 Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado Recolhei porém o trigo no meu celeiro Essa é uma das parábolas do evangelho que ganharam depois uma explicação de Jesus A mesma coisa que fez com a parábola do semeador Também a do joio e do trigo é explicada depois pelo Senhor Na sua delicadeza de formação aos seus discípulos E nós aproveitamos os ensinamentos dele e recolhemos também a explicação Mas a explicação vem depois e nos leva a estar abertos para a parábola enquanto tal E também para a explicação Mas nos dá dessa forma o evangelho a possibilidade de aprofundar essas realidades Certamente em todos nós já houve um desejo talvez secreto Talvez manifesto de que Deus desse um jeito para acabar com todos os maus Ou com toda a maldade do mundo Que Deus resolvesse todo o problema Algumas pessoas até chegam a dizer-me assim Seria bom que Deus mandasse um fogo aí no céu Para assustar todo mundo Para ver se as pessoas criam juízo e vergonha Para melhorar a vida A paciência de Deus muitas vezes nos assusta Nós somos apressados E vai passar toda a nossa existência até o finalzinho Quando então formos chamados a nos apresentarmos diante de Deus Toda a nossa existência será percorrida E nós perceberemos O quanto o Senhor quer nos cultivando o bem Mas sabendo que o mal existe perto de nós Eu vou me render? Não Quero estar aberto a palavra de Deus Ser fiel a Ele E junto com você Construirmos o bem Mesmo sabendo que existe a presença do mal Quando esse mal existe Dentro do meu coração Cabe-me Arrepender-me Pedir perdão Confiar na graça do Senhor Para recomeçar E construir cada vez mais e melhor A realidade do bem Que é a nossa própria vocação Palavra de vida eterna O que é a sua própria vida? Obrigada